E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego. Estamos de volta com mais um DigPlay News, algumas notícias aí pra deixar você por dentro de que aconteceu e já rolou aí no mundo da Nintendo, beleza? Então vamos lá. Mais uma leva de brindes do Super Mario irá aparecer no McDonald's via McLunch Feliz, galera, é isso mesmo. Em novembro começa a campanha do Super Mario. Os brindes são esses que você já tá vendo na tela. Vai ter mais uma vez Mario, Peach, Luigi, Yoshi, vai ter esse Buu que eu preciso demais, vai ter o Bowser no Koopa-Clock, eu também preciso pra caramba. E sim, claro, eu vou comprar os brindes, não devo comprar todos, galera, porque eu já tô com uma penca de Mario aqui e Yoshi, eu acho que não vou comprar todos. Com certeza eu devo comprar aquele Mario batendo no bloco, porque é diferente, devo comprar a Peach, o Buu e o Bowser no Koopa-Clock. Ó, tirando isso eu não sei, depende aí da minha grana, mas também não vai tá muito grande não, então eu acho que eu não vou comprar não. Mas eu vou trazer aqui o unboxing, né, tirando o saquinho aqui do McDonald's pra vocês, podem ficar tranquilos. Lembrando que você não necessariamente precisa comprar o lanche para ganhar o brinde, você pode ir lá e comprar o brinde somente ele. Se eu não me engano ele tá por volta de 13, 14 reais somente o brinquedo, beleza? Outra lembrança pra vocês é que vários McDonald's começam as campanhas antes da data de lançamento. Como assim? Digamos que fique previsto pra lançar dia 2 de novembro. Tem McDonald's que acaba os brindes, ele recebe brindes antes e coloca antes. Eu, por exemplo, na primeira leva e na segunda leva, que foi a do Super Mario e depois a do Mario Kart, eu consegui comprar antes os brindes, tá? Eu consegui comprar tipo 15 dias antes, bem antes mesmo, foi uma parada bem louca. Então fica ligado, fica sempre indo dos McDonald's, aproveita pra ir McDonald's diferente. Vai no McDonald's que tem muita saída, porque geralmente os McDonald's que colocam os brindes novos antes do tempo é porque tem muita saída. Eles vendem muito, então eles precisam adiantar os brindes porque acabam da versão anterior, beleza? Então não se esqueça e eu vou trazer aqui o unboxing, unboxing não, o unboxing pro canal. Continuando falando em Super Mario, mas vamos falar de Super Mario Run, tá? Recentemente a gente viu que o CIO da Apple foi lá no Japão pra poder conversar com o Mishima Miyamoto sobre o Super Mario Run. Mas não é isso que eu quero falar que não. Eu só dei a puxadinha aqui porque muita gente falou assim, caraca, será que o NX vai ter uma coisa de iOS? Não galera, obviamente o cara foi lá só pra falar dessa parceria. Pode ser que tenham mais parcerias, pode ser que ele tá querendo mais jogos exclusivos temporário para o iOS. Mas não acredito que vamos ter uma, sei lá, uma junção. Será que o NX vai rodar iOS? Não, eu não acredito nisso não. Mas enfim, eu quis puxar esse assunto pelo seguinte, que o Super Mario Run no iOS ele tem uma parada de interesse. Você pode marcar por interesse aquele produto ali. E já temos mais de 20 milhões de marcações de interesse. Ou seja, se todo mundo que se marcou interessado por aquele aplicativo, aquele jogo que foi anunciado, baixar no primeiro dia, cara. Ou então logo de início a gente vai ter mais de 20 milhões de pessoas baixando Super Mario Run. Vocês tem noção da quantidade de gente que é isso? Tem noção da quantidade de pessoas jogando o jogo? Tem noção do sucesso que isso se tornaria Super Mario Run nos celulares? Como eu falei no outro vídeo, galera, muita gente me contestou. Acredito sim que o Super Mario Run pode ter um impacto igual e tão maior quanto Pokémon GO, cara. Cara, 20 milhões de pessoas estão interessadas no jogo. Antes dele ele sair, isso é muito legal. E isso só iOS, tá? Só iOS, nem estamos falando de Android. E pra fechar esse Digplay News aqui, galera, é uma coisa bem triste. Que é sobre Bloodstained no Wii U. Pra quem não sabe o que é o Bloodstained, ele é o sucessor espiritual de Castlevania Sinful of the Night. O mesmo cara que criou o Castlevania, um dos caras da Konami, saiu, fez o Kickstarter e resolveu criar o sucessor espiritual. Mais ou menos como foi com o Yooka-Lay, o Banjo-Kazooie, como foi com o Mighty No. Night e o Mega Man. Beleza? Eu já trouxe gameplay aqui no canal, vou deixar na descrição esse gameplay da demo que foi disponibilizada para os doadores no PC. Uma demo do PC. Vou deixar aqui na descrição se você quiser ver como é que tá o jogo. Tá maravilhoso, eu adorei, tá? Foi live que eu fiz. Vou deixar aqui se delicindo. E a notícia é triste, galera, porque o cara não... Eu esqueci o nome dele, Kakashi, não é isso? Um troço desse. E o cara não tem certeza se Bloodstained vai sair de fato para o Wii U. Por quê? Bloodstained foi adiado. Era pra ele sair em 2017. Ele foi adiado pra início de 2018. E cara, 2017 não sabe o DNX. A gente não sabe como o Wii U vai estar em 2018. O Wii U já tá morto em 2016. Morreu em metade de 2015. Então imagina como estará o Wii U em 2018. Então ele falou que, cara, é muito complicado. Porque conforme vai passando tempo, algumas plataformas ficam obsoletas. E, obviamente, o Wii U vai ficar obsoleto em 2018. Acho muito difícil a Nintendo com o NX aí no mercado lançar jogos para o Wii U ainda. Então o Wii U só vai ter lá parado no canto com poeira. Pode ser que ninguém ligue o Wii U. Pode ser que as pessoas que tenham o Wii U estejam com o NX. Pode ser que as pessoas que tenham com o Wii U comprem o Bloodstained no PS4, no Xbox One, no computador. Então, realmente, é uma situação complicada. Por quê? Porque muitos donos do Wii U ajudaram, doaram no Kickstarter. Então como é que o cara vai chegar e descontinuar o jogo de pessoas que doaram? Isso me lembra meio Project Cars, né? Só que o Project Cars foi um pouquinho diferente. Porque foi doações de desenvolvedores. Não foi no Kickstarter. Foi uma parada meio diferente. Mas o Bloodstained, ele falou isso. O cara falou isso. O cara falou, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que conversar com esse pessoal do Wii U. Pra saber se eles vão querer dinheiro de volta. Não, ele não falou isso, exatamente. Mas o pensamento dele deve ser esse. Pra saber se o pessoal vai querer dinheiro de volta. Pra saber se o cara vai querer pra outra plataforma. E ele não mencionou nada antes de lançar pro NX. Mas eu acho muito tranquilo se o NX realmente fosse a plataforma que a gente fala aqui. Se ele tiver as engines facilitadas pra desenvolvimento. Ainda mais que o Bloodstained é um Wii U 4. E os rumores dizem, eu acredito fielmente, que vai ser nativo o desenvolvimento de um Wii U 4. E também Unity para o NX. Então eu acredito mais que eles lancem uma versão pra NX em vez de lançar pro Wii U. Tá? Isso é uma notícia triste. Porque os rumores do Wii U, infelizmente, tá muito próximo de não receber esse jogo no console. Bom, galera. Basicamente isso que eu tinha pra trazer nesse DigPlay News. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, curta. Se não é cheio do canal, inscreva-se. Aqui no canal nós temos conteúdo de notícias da Nintendo. Gameplays. Informações de Nintendo NX. Pokémon GO. Super Mario Maker. Eu vou trazer mais Super Mario Maker no canal. Acho que já é o terceiro ou quarto vídeo que eu falo sobre isso. Mas a gente tem muitos gameplays do Mario Maker. Se você não tá inscrito no canal ainda, confere que você vai se deliciar com essa playlist maravilhosa desse jogo. Beleza? Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo de notícia. Live gameplay. Valeu!